Oi pessoal, eu estou aqui com um pano de prato, a lavadora está no nível 2, dá para ver lá no canto. Eu vou começar na agitação do ciclo roupas brancas e vou fazer as agitações do nível 2. Então, eu vou começar na agitação do ciclo roupas brancas e vou fazer as agitações do ciclo roupas brancas. Vou trocar para o cama e banho. O facial de裁ição do ciclo roupa brancas e bonito barro brancas e goodbye canasta, Tchau, tchau. Ciclo tira a mancha. Tchau, tchau. E um círculo delicado. Ciclo tira a mancha. Eu vou colocar a lavadora a drenar, assim que ela começar a se interfugar eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Ciclo, cama e banho. 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 Ciclo, cama e banho.